O Irapuro da saudade que tanta simplicidade tinha na sua seresta Cantava tão inspirado, mas se um dia inesperado Ele foi arrebatado por um gênio da floresta Bebia água na fonte das nifas do horizonte onde a floresta existia Depois que se saciava, pulava e se peneirava Abria o bico e cantava com a maior alegria Com sua voz de cantor, criava vínculos de amor em todos os corações As índias mais delicadas, bonitas e perfumadas Ficavam apaixonadas ouvindo as suas canções Inspirava mil poetas e ocultava das santas dos temíveis caçadores Por fim o dia passava, a noite se aproximava E ele se agasalhava em ramalhete de flores O Irapuro não sabia que na floresta existia um inimigo fatal Era um gênio assassino que invejava seu hino Com a arma do destino só pra lhe fazer o mal Uma vez o Irapuro foi se banhar no impu que a sorte lhe ofereceu Lá o gênio da traição coberto de omissão Com uma arma na mão, velozmente apareceu Chegando sem dizer nada Uma seta envenenada Disparou no peito seu Alvejou-lhe o coração A seta da traição E o velho rei da canção Rolou no chão e morreu Hoje naquela seresta Hoje naquela floresta Não se ouve mais seresta Na voz do rei da canção Toda floresta lutou-se Até o vento calou-se E o velho impu transformou-se Num túmulo de solidão Saiba, gênio, traiçoeiro Que quem mata um seresteiro Um dia morre também Crime não fica escondido Grave bem no seu sentido Por mais que seja esquecido Por mais que seja esquecido Seu castigo ainda vem Saiba, gênio, traiçoeiro Que quem mata um seresteiro Um dia morre também Crime não fica escondido Grave bem no seu sentido Por mais que seja esquecido Seu castigo ainda vem Teu castigo ainda vem Seu castigo ainda vem